Agora vamos falar sobre o caso de pacientes transplantados que foram infectados pelo vírus HIV no Rio de Janeiro. O laboratório em que o erro aconteceu prestava serviço para 11 unidades estaduais de saúde. O repórter Matheus Koyelzer tem as informações, vamos direto com ele. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Simone, muito boa noite a todos. Olha, Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Civil e Ministério da Saúde querem saber se os laudos dos órgãos dos doadores foram forjados ou sequer realizados. O PCS Lab Saleme atendia a pelo menos 11 unidades estaduais. Ele realizava, desde 2022, mais de R$ 19 milhões do Estado para serviços sem contrato ou com dispensa de licitação. O laboratório passou a ser investigado depois que seis pessoas descobriram que estavam infectadas com o vírus HIV após o transplante. Vale lembrar que o laboratório tem como sócio Matheus Salles Vieira, que é primo do deputado federal Dr. Luizinho, líder do Progressistas na Câmara dos Deputados. O parlamentar era secretário de saúde na época da contratação da empresa, Simone. Muito obrigada, Matheus. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.